...nourada, pancadaria, fechou o tempo, fecha o tempo no Beira-Rio, o couro comeu na casa do Noca no Beira-Rio, Alan Patrick troca socos, a chapa esquenta, Luiz Adriano vem conversar com o Wesley tentando acalmar os ânimos, ...fecha o tempo no Beira-Rio, o Caxias se classifica para a decisão do Campeonato Gaúcho, vai pegar o Grêmio, Inter de cabeça quente, o torcedor de cabeça quente, o time não conquista o título desde 2016 e está eliminado, ...houve provocação desde o erro, ah não, essa imagem não gente, uma garotinha desse tamanho dentro da pancadaria do Beira-Rio, ...lamentáveis as imagens, está aí o Dudu também envolvido, se enroscando com os seguranças, ...uma garotinha no colo de alguém ali, eu estou preocupado com aquela garota, ...que aquela garota esteja no lugar mais seguro possível a essa altura, ...sobrando sopapos, socos e pontapés, imagens lamentáveis na decisão na semifinal do Campeonato Estadual, ...se a gente puder buscar a garota para a gente se tranquilizar, ...uma criança colorada, uma torcedora colorada, Mirim, ...Rugada, deixa eu só fazer o registro aqui, enquanto isso o Matheus Dias sai abraçado com o Estêvon aqui pelo túnel, ...e a torcida aplaude os dois, viu, apesar dele ter perdido o pênalti, saiu aplaudido aqui o Matheus Dias. ...Moledo, dá uma banca...